O Vasco está se preparando para encarar o Palmeiras. Ah, você é o Palmeiras primeiro? Na quinta, o que você está rindo, Veredo? Boa sorte, Pedrosa. Quinta-feira fora de casa. Pedrosa, como é que está o departamento médico do Vasco? Porque ainda tem esse problema, né, Pedrosa? É, mas não está tão ruim assim, não. O Aikson está voltando de lesão, depois do desconforto que o deixou fora da partida contra o Flamengo. O Praxete teve um desconforto na coxa, então é difícil que ele fique à disposição. Tem que lembrar também que o João Vitor foi expulso. Então há uma grande chance, uma possibilidade do Medel voltar ao time do Vasco da Gama, até por conta dessa situação que eu falei aqui. Nossa, mas eu queria saber para quem isso é um problema, né? É, isso é zero problema. Isso é zero problema. Muito pelo contrário. É muito mais porque foi o que eu falei aqui. Você tem o João Vitor que foi expulso e aí você perde o jogador do sistema que ele vinha utilizando. Eu não sei se ele vai mudar o sistema para essa partida, até porque ele trabalha no sistema 4-3-3 também. Mas se tratando da ideia dele de que é melhor ter mais gente na zaga, porque ele colocou três zagueiros para justamente ter mais gente na última linha, não tem porquê ele mudar o sistema do Vasco da Gama, então o Medel poderia voltar aí a esse time titular, até porque você tem o Rurras ali que está abaixo do Medel nesse sentido. Então eu não vejo o problema do Medel jogar muito pelo contrário. Uma partida importante contra um grande adversário, uma das melhores equipes da América do Sul, e que o Álvaro Pacheco conhece muito bem o Abel Ferreira, né? Eles são amigos de longa data, sabem como o outro joga, mas para mim falta esse entendimento. Espero que ele tenha esse entendimento de que o Vasco primeiro tem que começar a não perder antes de querer bater de frente com essas grandes equipes. E a gente estava falando isso aqui na outra semana, né, Vênia, em relação ao Medel. É claro que não tem como a gente falar sobre o que já passou, e o si, si, si não joga futebol, ah, si, 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 si. Mas a gente entende que a energia de um cara de uma defensiva, da área defensiva, que é o caso do Medel, tendo essa energia, esse jeito aguerrido, e o entendimento do que é aquele clássico, isso é até uma gasolina a mais, né? A gente entende que talvez, se o Medel tivesse campo, o destino dessa partida, não estou falando em vitória ou derrota, estou falando no 6, 1, poderia ser diferente. A gente entende que a energia do Medel nesses momentos, ela é muito importante, e foi muito importante, sobretudo no ano passado, quando o Vasco escapou do rebaixamento. O Medel tem uma característica que eu gosto muito quando o atleta possui isso, que é não gostar de perder de forma alguma. Ao menos demonstrar isso. E eu tenho certeza que o espírito dele, desse jeito, diante do Flamengo, por exemplo, iria ajudar de alguma forma, iria vibrar outros atletas. Óbvio, foi o que você falou, o si não entra em campo, isso não quer dizer que o Flamengo não ganharia de 6 a 1 se o Medel estivesse em campo. O ponto é, o Medel, pelo menos, ele demonstra insatisfação quando o time está sendo goleado, quando o time está perdendo. É um estilo de jogador que eu gosto bastante, inclusive não é só estilo não, acho que para o esquema que o Álvaro Pacheco utilizou contra o Flamengo, ele seria uma boa opção. Eu lamento, eu assim, lamento muito em ver o Medel perdendo espaço da forma que ele vê perdendo. Na minha opinião, e eu concordo com o Pedrosa que ele mencionou aqui na última semana, ele está sendo fritado no Vasco da Gama. Independentemente do motivo, se você não gosta ou não do atleta, se você não gosta do dia a dia dele, mas o que estão fazendo com ele, eu não acho correto. Tal como fizeram com o David. Cara, o que fizeram com o David é um absurdo. Eu só sou o David, eu ia ficar revoltado. Eu estou exercendo bem a minha função, sendo um destaque do setor ofensivo, e fico fora de um clássico diante do Flamengo, sem nenhum motivo, sem nem me explicarem o porquê. Eu, se eu fosse o David, ia ficar revoltado. Então, eu acho que o Vasco, internamente, poderia rever esse tipo de situação em relação ao David, e também ao Medel. E tem outros dois pontos, Vene. Primeiro, o Maicon está jogando bola? Não. O Léo está jogando bola? Não. O João Vitor está expulso? Então, assim, você tem vários e vários motivos para você fazer uma troca no sistema defensivo. É a mesma coisa o Rayan no lado direito. O Adson vai voltar. Tomara que o Adson volte como titular, porque o Rayan, claramente, não tem ainda condições para aguentar ser titular do Vasco da Gama. E está tudo bem, porque ele tem 17 anos, isso é uma transição normal. Beleza. Só que, em vez de você apostar, por exemplo, no Rayan de 17 anos, por que não apostou isso no David, que é um jogador que tem calibre de futebol brasileiro no sentido da bagagem? São Paulo, Internacional, Cruzeiro, Vasco da Gama, entre tantos outros que ele já defendeu como Internacional. É um cara que conhece o futebol brasileiro, que não sente jogo. É muito importante. Às vezes o cara não é tão bom, às vezes o cara não tem tanta qualidade, mas quando ele não sente jogo, ele consegue desempenhar a função dele. E era o que estava acontecendo com o David. Então, assim, essas duas mexidas, no lugar do Rayan e na parte defensiva, são coisas que o Vasco precisa. Não é a minha preferência, preferência do Veni, o Vasco precisa de mudanças. Você não tem o Adson e nem assim você coloca o David? Gente, isso é assustador. Não, e sabe o que é mais, o que eu fico mais preocupada? Eu fico preocupada com o menino. E aí o dia que eu concordei com tudo em relação às cobranças que fizeram com os jogadores em relação ao Vasco, vocês sabem, o que me tocou muito foi em relação ao menino Rayan. Por quê? Porque ele é um menino e às vezes uma promoção mal feita no horário errado, ela acaba com a carreira do menino para sempre. Ele começa a ter o entendimento do profissional repleto de medos, de inseguranças e o medo congela no futebol. O jogador de futebol que joga futebol com medo, ele congela, ele não joga, ele não desempenha. Então eu fiquei muito preocupada com o próprio Rayan. Ele tem um garoto que nunca fez uma baliza num carro. Ele não tem 18 anos, ele é um menino. Naturalmente, claramente, ele não está pronto para esse momento de panela de pressão de Vasco da Gama. Guarda o menino no potinho, espera o menino amadurecer mais para ele saber o momento certo. E aí é o que eu falo, o Flamengo não tem mais essa pressa, por exemplo, de menino. E quando teve com o Wesley, talvez fez algum processo errado. E aí você atrapalha o menino. Eu acho que com o Wesley aconteceu exatamente isso. Você atrapalha o menino, você acaba atrapalhando a carreira dele, porque você fez uma promoção. Tem um que eu acho ele com uma qualidade imensa, mas ele tem um atrito muito grande. Ele não, a torcida com ele, alguma parte da torcida, o Matheus Nascimento no Botafogo. Um menino que foi promovido por profissional em 2020, no meio de uma pandemia, com o pior Botafogo de todos os tempos, ele tinha 16 anos. Estava na hora? Não, não estava. Não estava. Em seguida, eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal para vocês. Se liguem aí. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples é roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom Pedrosa10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil, está bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Com o cupom Pedrosa10 vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade, é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo que está aqui no canto esquerdo da sua tela. Tchau, tchau.